Alô? Alô? Sim, sim. Bom dia. Boa tarde já. Já é boa tarde, né? Eu vi um anúncio de um RAV4. Não entendo, mano. Viu o anúncio do Toyota RAV4, de esportivo? 800 e meio. Ele disse que o motor está selado, caixa automática, gela... Pintura de origem, pintura de documentação. Pintura de origem. Mas não é o que me parece, porque eu estou a ver aqui nos retrovisores. O quê? Como é que chama-se isso? Nos faróis. Os faróis já estão antigos, então não parece... Se os faróis estão assim antigos, a pintura não parece de origem. A pintura não parece da origem? Sim. Você já viu pessoalmente para dizer isso? Não vi, então... É só uma questão de dúvida. Tem que ver pessoalmente, tem que ver pessoalmente, para ter uma resposta, se não pode julgar um livro pela capa, mano. Se calhar que estou enganado, deixa eu só dizer a matrícula para saber se realmente é desse carro que estamos a falar. Está a ver? A matrícula é... A matrícula não significa nada. A matrícula não significa nada. É bom você ver pessoalmente, fazer avaliação e ver se é a mesma coisa que você viu na foto ou não. E qual é o desconto desse carro? Não podemos tirar 50, vamos ficar a 750. 750? O último preço mesmo. Eu estou super interessado. Eu estou no Panguila, por enquanto. Está no Panguila? Uhum. Eu também estou aqui perto. Eu estou a ligar a partir de Caxito. Podemos nos encontrar onde? Isso vai depender da localização que você me dá. Porque eu quero que estou no Andrins. Tem um cliente que já me ligou, agora que está no Andrins, servir um mês. Então, se você estiver interessado, eu posso voltar para fazer algum negócio com isso. Eu vou sair daqui agora. Estou a pegar aqui o autocarro. Eu vivo no Zango. No Zango. Então eu encontro você no Zango. Pode ser no Zango. Tem que ter um sítio público aí do Zango. Como a Esquadra é do Zango. Sim. Tem aqui. Pode ser no sítio público. Sem problema nenhum. Conheces a Ferrari? O seu comprador? Diga. É o direito? Sim, sim. Sem intermediário. Sem nada. É só o direito. Só a pessoa que está interessada. Eu cobro uma taxa de 10 mil panza para o combustível. Não faz mal. É só chegar... Eu cobro uma taxa para chegar nas bombas de abastecer. Eu estou para garantir o negócio, porque atualmente eu faço muitas vezes em Pan. Então nunca decorei o risco de fazer uma vez em Pan. E encontrar o cliente. Então eu cobro essa taxa de 10 mil panza para garantir o negócio. Então o cliente responsável e honesto para fazer a compra da Zango. Não são aqueles que ligam. E depois fica invisível ou não. É isso que eu estou a dizer. Eu estou realmente interessado. Sem nenhum problema. Seu ilustre é interessado. É aquele carro preto, não? Sim. É um carro cor preto. A matrícula é LD84. É mesmo. É esse mesmo. É esse mesmo. Então, se tiver interessado, é se eu me puxar o WhatsApp, senão não vou deixar as imagens da torre. A torre completa pelo motor. Para você verificar. Se tiver de acordo, é só puxar 10 mil de combustível. vou chegar nas bombas. Eu não tenho como te enviar nesse momento os 10 mil panzas. Porque eu estou no autocarro a caminho de Luanda. Não. Você pode chegar em um ATM mais próximo. e fazer a transferência. Me dar um ensinamento. Eu já fiz a transferência. Estou no ponto de referência X. Chegas e me ligas. Eu chego, te ligo. Fizemos a avaliação. Gostar-se. Vamos anotar. Assinamos o compresente. E te deixo as documentações para as duas chaves. Eu posso dar esse dinheiro quando estivermos aqui presencialmente? E como vou chegar nas bombas para baixo? Você está vendendo um carro de 750 mil. Você pode muito bem emprestar? Eu até... Não. Deixa eu te explicar. Eu valor tenho. Porque eu sou pai de família. Eu sustento a minha família sozinho. E 10 mil é dinheiro que não pode me faltar. Exatamente. Então, eu peço essa taxa. Por quê? Por que eu peço essa taxa? Porque atualmente há muitas publicações humanas. Há muitos assaltos de juventura. Muita gente que liga. Vem, vem. Chega. Até a pessoa faz um videochamada contigo numa esquadra. Vem. Eu vou pagar. Quando chega lá, estou num 50, 300. Então, os gastos ficam para mim. Gastamos a quilômetros da viatura e tudo. Então, para garantir o negócio que seja a linha séria e honesta, vai ter que pagar o valor do combustível para me abastecer a viatura. Hoje eu abastecer. Eu descai até em Luanda para não esforçar o negócio. Não, mas... Mas esse 10 mil vai ser descontado no alto da conta. Não, mas não tem uma outra forma de nós negociarmos ao ponto de, por exemplo... Porque eu também fico com um pouquinho de receio de enviar 10 mil e depois a pessoa não aparecer. Não, não. Eu sou uma pessoa responsável do seu pai honesto. Eu estou bem honesto. Já me aconteceu isso. Já me aconteceu isso. Por isso é que eu não quero mais. Eu comprei um telefone. A pessoa dizia que está na cidade da China. Vai trazer o telefone. Eu não trouxe. Eu comprei um telefone no Facebook. Não é a mesma coisa você comprar viatura. Esse é viatura. Esse é viatura. Esse é viatura. Nós estamos a fazer o negócio de 650 milhões. Eu vou trobar 10 mil para fazer isso. Tá bom. Podemos fazer assim. Eu tenho um irmão que é do SIC. e eu posso ir com... Eu estou indo no Andrins. Eu estou a acessar um negócio no Andrins. Se você está indo por enquanto, eu estou próximo. O Panguila até na sua localidade é próximo. Então se você está desinteressado, vamos avançar. Se não estiver interessado, deixa para mim mostrar viatura para esse cliente que está interessado. A ideia era tipo... Nós íamos ao vosso encontro. Estás a ver? Em vez de perder 10 mil... Vai me encontrar no Andrins? Uff... No Andrins. Aí caminho, não sei. Mas você saís do Andrins quando? Eu estou no Andrins. Há um cliente que fez um levantamento de 10 mil para levar o caro no Andrins. Então estou a ir levar a viatura no Andrins. Para levar a viatura no Andrins. Como você está próximo da localidade que eu estou no Panguila, se você pagar essa taxa de 10 mil, eu te dou autoridade para você. Porque ele está mais distante que você. Tá bom. Nós podemos fazer o seguinte. Podemos fazer uma videochama. Somente um pouquinho de segurança. Podemos fazer uma videochama. Eu posso deixar o meu bilhete no meu WhatsApp. O meu WhatsApp eu utilizo a partir do computador. Posso entrar agora? Posso deixar a foto do meu bilhete e uma foto minha para você ter segurança com quem está a falar? Não, era só nós fazermos... Eu também estou interessado. Eu não quero que o cliente do Andrins fique com... Qual é o teu nome? Eu sou o Pedro José. Pedro José. Meu nome nem eu sou o Manoel. Eu trabalho numa renta cara aqui na E.O. Eu trabalho numa renta cara. Uma renta cara. Tem todas as documentações da renta cara que mostram a nossa venda legal. Eu não faço negócio obscuro, não. Eu sou pai de família, só alguém responsável. O meu WhatsApp eu utilizo a partir do computador do gabinete. Se você entrar no WhatsApp fazendo videochamada comigo ou me ligando a partir do WhatsApp, não tem como eu atender. Porque o WhatsApp é a partir do computador. Eu chamada é só para chamada normal. Eu falo chamada normal. No WhatsApp eu só consigo deixar as imagens e as evidências para o cliente se sentir mais seguro. Eu queria, por exemplo, eu tenho mesmo muita vontade de ter esse carro. Eu queria fazer uma videochamada pelo menos antes de mandar os 10 mil. Não vai se arrepender, não vai se arrepender. Podes pagar o teu 10 mil se tu sente a vontade. Se tu tem a vontade paga o teu 10 mil, eu vou abastecer. E não vai ter nenhuma complicação no alto da compra. Não vai ter nenhum problema com mecânicos. Porque tem que levar no mercado para fazer aquilo. Aquela semana tem que fazer aquilo. Não. Vai ficar com a sua viatura. Eu sei que amanhã ou depois de amanhã tu vai me ligar e me disser. Nelson, muito obrigado por me vender a viatura. Eu tenho alguém que quero comprar a viatura. Ou você mais que eu te comprei. E eu vou sempre te ajudar. Porque é a primeira vez que estamos a fazer o negócio. E a segunda vez não vai ter complicação. Porque você já sabe com quem estás a falar. E eu também sei com quem estou a falar. Você está vendo? Ah, mas eu... Eu estou assim... A vez passada quando me burlaram o telefone a minha mulher já começou a me rir muito. Você é meu mais velho. Já viu. Já viu. Já viu. É por isso que Deus já te meteu nesse caminho. Já se encontraste com pessoas de boa-fé. Não se encontraste com pessoas de mau-fé. Porque atualmente para fazer o negócio no Facebook não está muito arrestado. Há muitas situações de robes de morro. Então tem que ter menos segurança e garantia o mesmo negócio. E depois você ganha 70 mil. E fomos juntando dinheiro durante 3 anos. Eu não sei também como você ganha o seu dinheiro. Não sei. O senhor do outro não se brinca. O senhor do outro não se brinca. Juntamos dinheiro. O nosso sonho era ter pelo menos um carro de 700 mil a 800. Você tá vendo? Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu faço até negócio com muita gente em Luanda. Porque eu também sou natural em Luanda. Mas trabalho cá. Podes ver os meus dados todos. Vai ver o meu consumador de Luanda. E não vou te prejudicar com minhas documentações. Vou te roubar dois mil. Vais numas quadras. Vai me dar queixa. E vais às vezes no banco. Põe banco. Eu vou te dar. Vai dar queixa. E eu que fico prestigado. Vou ter que pagar o teu dinheiro. Assim. Vai pagar multa. Calções. E eu que fico prestigado. Minha família vai saber que ouviu. Essa ajuda é complicada, meu irmão. É. Tá bom. Então eu vou te sentir à vontade. Já estás a falar com o Alguém. O mestre. Uma pessoa bem responsável. Não vai se arrepender com o negócio que estás a fazer comigo. Você pode chegar em Luanda. Sacalha. Vais querer me pagar um vinho. O nome qual é? Meu nome é Nelson Manoel. Podes ver aqui a partir dos meus dados. Podes deixar meus dados. Vou te dar. Tá bom. Nelson Manoel. Me manda só o IBAN. Eu tô interessado. E vou fazer a transferência. Eu não quero perder esse carro. Eu te esperei muito para um carro como esse assim. Qual é o teu banco, Ilustre? O meu banco? Eu tenho o Banco Atlântico. Também tenho o BFA. BFA. Tens que saber qual é o banco que você vai utilizar. Eu vou ligar lá para os donos da organização. Vão me mandar o IBAN. Eu vou te mandar o IBAN para você fazer o pagamento. Não, mas vocês não têm... Eu não posso mandar e depois como... Pode ser. Pode ser um dos dois. Nós temos o Milênio e temos o BFA. Agora vai saber qual é o banco que você vai utilizar. Porque tem que ser transferência banco a banco. Porque vou chegar nas bombas. É da organização? Não entendo. Me manda só o... O Milênio, né? O Milênio? Sim, sim. E qual é o teu número do WhatsApp? Esse mesmo. Deixa só uma mensagem agora no WhatsApp. Vou te deixar as evidências a base de mais da viatura para você verificar também. Tá, tá bem. Até já. Tá bem. E quanto tempo te leva para fazer esse pagamento? Eu posso fazer agora. Eu tenho um aplicativo. Eu posso fazer isso agora. Tá bem, então. Deixa então tudo novo. Deixa com uma mensagem agora no WhatsApp. Agora só quero também um pouquinho denostrar do senhor Nelson. Não. Porque o senhor Nelson disse que está aí apresentar o carro em alguém no... Não. Assim eu vou já descartar o negócio com clientes. Ok. Assim vou já descartar o negócio. Porque eu já vi que você também está interessado. Fica feio e vender outra viatura na outra pessoa por enquanto que você está mais próximo que é. Tá bem, mano. Pode dar a pioridade. Já não se preocupe. É, mano. Ok. Muito obrigado, mano. Tá fixo. Obrigado. Eu que agradeço. Vou deixar o Ibama para uma mensagem normal. Me deixa uma mensagem no WhatsApp para você mandar as minhas evidências. E vou deixar também as imagens a ajuda. Tá, tá bem. Muito obrigado, mano. Valeu. Obrigado. Eu que agradeço. E aí, ó. Vocês estão a ver até que ponto nós chegamos das burras? Hum? Estão a ver até que ponto nós chegamos com essas burras, mano? Imaginem só. Uma pessoa que está realmente interessada, aflita, quer esse carro. Não tem pena. Usa o nome de Deus para poder te enganar, mano. Para poder te enganar. Ele disse que estava a levar o carro para alguém. Tudo bem? Estava a levar o carro para alguém e essa pessoa que estava a levar já lhe pagou dinheiro e descartou essa pessoa que já lhe pagou dinheiro para vir me entregar o carro a mim. Você vê, né? Agora você vê. Já burlou alguém. Não está a ser honesto com alguém que já lhe enviou dinheiro que é para levar o carro no Ambriz. E quem garante que ele vai trazer o carro no Venâncio? Hum? Quem garante? Ninguém. Agora, por outra. Ele disse que o nome dele é Nelson. Nelson. Nem preciso vos mostrar, através do Multicaixa Express, que esse IBAN não é do Nelson. Nelson Manuel. Ah, Venâncio. Até que ponto? Até que ponto isso é verdade? Vou copiar o IBAN que ele me mandou? Olha. Você vê como é que eles são mesmo? Sacanas, mano. E eu aqui também afingi. Eu ainda disse para ele. Disse para ele que eu ganho 70 mil Quasas. Nós estamos a juntar durante anos para comprar pelo menos um carro como esse. Imagine um pobre angolano que está a passar por isso. Juntou anos e anos de trabalho duro. Cai numa burla como essa. Então, coisas que não batem. Ele me manda agora um IBAN. Vou mostrar aqui o sprint para vocês. Nada a ver com o nome dele. Porque o nome dele é Nelson Manuel. Ele me manda um IBAN com outro nome. E depois me diz que é uma pessoa honesta. Durante a nossa conversa, disse que trabalha numa organização. Eu estou aqui a fazer o copy. Eu quero para vos mostrar que o nome do IBAN, o que aparece no IBAN não é o nome dele. Alguém que está aflito, quer comprar carro, vai cair em burla. Olha aqui o que aparece. Sabe o que aparece aqui? João Samora Lomingo Miti. É burlador, mano. Renancio. Atenção. Pessoal, quem está a falar comigo agora é o Nathaniel. Ele não tem nada a ver com burla. Ele é youtuber também. Pode falar, Nathaniel. Esse burlador. Esse mano tem coragem. Tem. Você viu, né? Que análise você faz de um cara como esse, mano? Olha, é isso que eu te disse no marketplace do Facebook, Venancio. Esse não tem coração. E muita gente cai nessas burras todos os dias, mano. Todos os dias eles estão a ganhar dinheiro com isso. Juntando 10 mil, 10 mil e daí, daí, mano. Fogo. Você quando se espantar tem um milhão na conta durante o mês. Durante o mês. É verdade. As pessoas estão a perder dinheiro, mano. Porque a pessoa, olha, vai pensar, o preço está fixe, mano. Sim. É o mesmo, é o mesmo. 1.500. É uma só, mano. A 800 mil está economizado, mas aí uns 600 mil está bom. Você vê um RAV4 como esse. Está vendo? Agelar. Vê só. RAV4 desportivo, motor selado. Caixa automática, gela. E agelar. Hã? Documentos em dia. Quem é que não vai aceitar comprar esse carro para meter no Yango, ou para meter no... Mãe, mamãe, fazer táxi normal. Iá. Quem é? Mano. Você fala enquanto ganhei na loteria. Iá. Você diz ganhei na loteria, mano. Fogo. E o problema desses burladores não tem pena. E depois envolve o nome de Deus mesmo assim. Iá. Deus só está nos olhar, mano. Não, Deus tem que vir já. Deus tem que vir já, mano. Eu só ganho uns cento mil. Não, Deus mesmo é que te meteu no meu caminho. Estás a ver? Iá. Veja só. Para esses marmos olhar. Se você procurar mais aí, vai se encontrar inúmeros burladores. O problema é que eles... Ele é quem está negociando. É quem está vendendo o artigo. Mete mais pressão. Ou já tem um cliente aí. Tipo, eles gostam de colocar isso porque muita gente cai naquela quando tem outra pessoa para comprar. Você fala, ih, não vou fazer seu pagamento primeiro, senão aquele vai levar primeiro o artigo. Sim. Gosto sempre. Se você não está a ser fiel comigo, com os teus clientes, mano. Negociaste aqui, agora viste um osso mais aqui e queres levar. Sim. É difícil. Aí você vê que esse não é uma pessoa leal. E você viu, ele começou com um português, a fala dele. Eu concordo contigo quando você disse que são estrangeiros. Ele começou primeiro com um português, esse tipo angolano. Começou a simular. Também tem alguém que está falando, olha, seja bem-vindo. Depois, ele vai com a voz dele real. E eu consigo perceber que aquela voz é muito comum. Sim. Olha, a polícia se ia fazer, mas a nossa polícia achou que tem preguiça. Vai só no Facebook. Todos os dias vão pegar esse burlador. Todos os dias. Ele está me ligando, meu irmão. Está me ligando. Deixa eu lhe atender, ya. Faz isso, faz isso. Eu estou aqui assistindo a live. Alô? Lógico. Sim, sim. Recebeu? Olha, recebi o IBAM, mas aqui eu não estou a passar. Está com problema de rede. Então, logo, a rede de dados estiver disponível, eu vou fazer a transferência com Multicaixa Express. E recebeu a mensagem no WhatsApp? No WhatsApp? É isso que eu disse. Estou com problema de rede. Se tivesse problema... Se eu não tivesse problema de rede, eu ia receber. Mas recebi a mensagem normal. A mensagem normal recebeu? Exatamente. E aí, você não está próximo de um ATM? Não, não estou próximo do ATM. Eu já te deixei todas as evidências a partir do WhatsApp também. Ok. Está bem. Ok. Por favor, não estou a sinal. Está, está bem. Ok. Obrigado. Meu irmão, viste, né? Está, está bem. Está bem? O nome que aparece no tal IBAM que ele me deu é esse aqui. É João. E até que as evidências, mano, isso já, para a polícia nesse caso, isso já é uma denúncia pública. Devem ir atrás desse IBAM, do dono desse IBAM, porque está burlar muita gente na internet. Sim. É uma evidência. E é bem provável que esse João é mesmo ele. Vai usar outro nome, mano? Não, mano. Eles nunca vão usar, nunca vão usar a conta deles. Sabe o que é que fazem? Aqui está uma outra alerta para as pessoas que trabalham com internet. Usam conta de outras. Se alguém, por exemplo, chegar no ATM e te dizer, olha, quero só receber um dinheiro da Soto IBAM. Sim. Não dá, mano. Ele está me ligado de volta, mano. Espera só um pouquinho. Sim. Luís? Sim, sim, mano. Aham? Eu tentei fazer uma simulação para ver se o seu nome está em teu nome, que é para eu não cair na conta da outra pessoa. Não, esse IBAM que eu mandei é IBAM do gestor lá da organização mesmo. Ele é um colega nosso mesmo. Não é de outra pessoa, não. Então não podiam me dar queda da organização, que é para mim ter um pouquinho mais de segurança. Não entendo. Não podiam dar o IBAM da organização sendo que vocês são uma organização. Esse IBAM é do gestor do Banco Mediano. Cada banco, nós temos gestor que controla o valor. Está vendo? Sim. Porque não podiam utilizar só numa conta. Para não ter... Porque tem pessoas que não são... Para não ter roubo, está vendo? Ok. Então, cada banco, Banco BPC, temos o gestor. Banco BNI, temos gestor. Banco BCA, temos gestor. Banco BAE, temos gestor. Então... Cada valor... Então, essa conta aqui é do vosso gestor do Banco... Do Banco Milênio. Do Banco Milênio. Hum... Lo que fazer, eu pego o comprovativo, ele reencaminho no WhatsApp dele, ele também verifica o valor e... Em seguida, nós levamos o medo. Ah... Sabe o quê? O meu medo é ele depois... Eu te reencaminho, depois ele vai dizer, ah, não, o comprovativo é falso. Não, não, não. A pessoa não me mandou dinheiro. É difícil. O que você faz, ele confirma mesmo. Ok. Tá, tá bem então, mano. Valeu. Confirma-te hoje agora. Tá, tá bem. Tá bem. Ok, até já. Eu não... Netanyel, eu não vou lhe falar... Eu não vou lhe falar que eu não sou... Eu não vou lhe chamar de burlador, mano. Eu vou lhe deixar ficar na dúvida até ele morrer. Opa, é o burlador. Ilustro. Sim, sim. Ah, bati agora ainda. Olha, eu conversei com a minha esposa, a pedir a opinião dela, ela disse... Apesar de nós estarmos tão interessados, ele lhe recomendou a não fazer transferência. Eu... Mas tinhas que ligar para a rede para dizer, não? Não, eu tô acabando de falar com a minha esposa agora. Eu ia ligar para te avisar. É. Estamos juntos um pouco. É. Força aí. É, mano? Mano, esses gajos insistem, mano. Insistem para caraça, mano. É. 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 É.